Meu querido amigo César Felizbino, aqui da Vega Produtora. Infelizmente não dá pra ler todos os comentários, mais de 380 comentários. 3.500 pessoas que viram aqui a gente, né? 3.700. 3.700. 1.700 pessoas. Bravo pra quem tá do outro lado. Eu passo uma hora e meia conversando com ele, e ele, ó, e depois diz que o programa é papo com café. Só tem papo, café não tem não, acabou. Então se o café acabou, acabou. Acabou, acabou. Meu querido amigo César Felizbino, aqui da Vega Produtora, que tá conosco, gerenciando a Nave Louca aqui. Também ficou lá ajudando a gente, ilustrando com as fotos. Só tem que agradecer o sucesso desse povo querido, você aí do outro lado, de vários cantos, vamos dizer assim, do Paraná, de Santa Catarina. Olha, um beijo no coração, muito obrigado pela companhia de hoje.